O Especial Perspectivas 2021, visão das lideranças do anuário DBO, lança um olhar sobre o futuro da pecuária brasileira. Conversamos sobre isso com Paulo Pimentel, gerente de marketing da linha Pastagens da Corteva Agriscience, no Brasil e Paraguai. A empresa é líder em soluções para controle de invasoras em pastagens. Olá Paulo, que balanço você faz de 2020? 2020 foi um ano bastante desafiador, com todo esse problema do Covid-19 e os desafios que isso apresentou para a humanidade de uma forma geral, mas a gente observa que o setor, o setor pecuário, principalmente o agronegócio, mas o setor pecuário aqui no Brasil, ele se comportou de forma muito resiliente, nós conseguimos, mesmo com todos os problemas, conseguimos entregar, atender a demanda de carne, que aumentou bastante em 2020 e nós conseguimos atender a demanda de carne no Brasil e no mundo e isso se mostrou uma vitória para o setor. Quais são suas projeções para o mercado em 2021? As projeções, elas continuam firmes, a demanda de carne, ela vai continuar aumentando por conta do consumo asiático, principalmente, e o consumo brasileiro também. Então, as perspectivas em termos do mercado, elas são muito positivas e é um desafio para o pecuarista, para o setor produtivo no Brasil com relação à pecuária, de aumentar a produtividade, de atender a essa demanda, porque existe também uma pressão de não abrir novas áreas. Então, a solução é aumentar a produtividade das nossas pastagens, a produção a pasto e todos os investimentos necessários para que a gente consiga manter a produtividade ativa, crescendo e atender a esse aumento da demanda de carne no mundo. Corteva definiu diretrizes para 2030, com base no conceito de sustentabilidade. Por que a empresa fez essa escolha e como isso vai ser desenvolvido na prática? A sustentabilidade, ela é uma necessidade de todos, da sociedade, de uma forma geral, e aqui no Brasil isso é muito importante por conta dos nossos recursos naturais. E pensando nisso, a Corteva, ela se comprometeu em criar uma estratégia, uma estratégia que vai para a companhia, especificamente para a pastagem. Ela acontece de uma forma muito intensa, nós colocamos toda a nossa estratégia dentro de uma plataforma de sustentabilidade e a nossa preocupação é continuar crescendo os níveis produtivos de carne por hectare aqui no Brasil, para que a gente consiga manter a nossa produção crescendo, atender ao aumento da demanda que vem crescendo e não abrir novas áreas. Eu acho que essa é a grande, a Corteva considera que isso é a grande preocupação que nós temos, nós temos que estar investindo nisso e como é que isso vai acontecer na prática. Nós estamos criando um sistema de pontos, de cashback, onde os pecuaristas que comprarem os nossos produtos vão ter direito a um cashback, a um retorno para investir em ações de sustentabilidade, em ações que aumentem a sua produtividade, respeitando o equilíbrio entre o meio ambiente e o sistema produtivo. Então, isso acontece na prática dessa forma, de um programa de pontos, onde a gente consegue dar um retorno ao pecuarista, ao produtor, em ações voltadas à sustentabilidade. Corteva, você investe 10% de seu faturamento em pesquisa. Que inovações o pecuarista pode esperar para os próximos anos, Paulo? Nós vamos ter algumas, algumas inovações. Em 2021, nós estamos lançando a nova geração da tecnologia XT, ela vem para um produto mais completo, mais eficiente. Nós também temos alguns investimentos em serviço. Nós estamos fazendo um piloto de aplicação via drone, fazendo todos os estudos necessários e com as aprovações finais dessa modalidade de aplicação pelo Ministério da Agricultura. Nós pretendemos lançar um sistema de aplicação mais eficiente, que resolva alguns problemas logísticos, como aplicar em costas, em áreas de difícil acesso. E esse lançamento deve acontecer no segundo semestre de 2021. Então, além do produto, nós também estamos investindo em serviços que vão trazer ferramentas que auxiliem o produtor em aumentar a sua produtividade e atender a essa demanda de aumento de carne aqui, que tem acontecido nos últimos anos. A intensificação é uma tendência no setor, né? Quando você olha para o futuro da pecuária brasileira, o que você vê, Paulo? A intensificação é um caminho sem volta. Não é uma necessidade do setor de alguma coisa específica. A pecuária no Brasil, ela precisa ser mais efetiva, ela precisa ser mais eficiente. Existem áreas que estão degradadas, que precisam ser transformadas em áreas produtivas, porque, só para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil, ele consome, dados mostram que ele tem uma demanda de 10 milhões de toneladas de carne, e essa demanda deve crescer para 15 milhões de toneladas de carne em 30 anos. Essas são as tendências e os números mostram isso. E o que acontece? Nesse cenário, ou a pecuária brasileira intensifica e fica mais produtiva, ou nós vamos ter que abrir hectares que hoje não existem mais e não estão mais disponíveis a serem abertos. Obrigada, Paulo. Foi um prazer conversar com você. Eu é que agradeço. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo.